Doce presença, presença sota, vem sobre nós. Enchendo-nos do Teu poder, Te adoraremos por Tua presença aqui. E que renovará os nossos corações, louvado seja o Senhor. Amém. 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 Vem sobre nós, enchendo-nos do Teu poder. Te adoraremos por Tua presença aqui. E que renovará os nossos corações, louvado seja o Senhor. Amém. 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 Se te achas fraco e ao invés Estás débil, oprimido e sem vigor Sente a presença de Jesus E o Espírito te encherá de amor Oh, doce, ex-Eusar Ex-Eusar, ex-Eusar Santa Vem sobre nós Enchendo-nos o Teu poder Adoraremos Por Tua presença aqui E que renovará os nossos corações Louvado seja o Senhor E que renovará os nossos corações Louvado seja o Senhor Amém Amém Amém